O Brasil que a gente quer é a gente quem faz. Esse é o tema do quarto concurso de redação do Senado Federal. Escolas públicas estaduais de todo o país tem até 30 de setembro para encaminhar as secretarias de educação as redações finalistas para o prêmio. O prazo para encaminhamento ao Senado termina em outubro. Podem participar estudantes com idade entre 16 e 19 anos, matriculados no segundo ou terceiro ano de escola pública estadual. A inscrição é feita no próprio colégio. A redação deve ter entre 20 e 30 linhas, além de título. Não pode ser impressa e nem conter palavras de língua estrangeira. Cada escola elege uma redação e a envia para a Secretaria de Educação do Estado. A cada edição, mais alunos e instituições de ensino têm aderido ao projeto. A gente tem escolas com expressiva participação em São Paulo e Minas Gerais, mas estados menores também têm crescido percentualmente a participação no concurso. As três melhores redações de cada estado devem ser mandadas para a banca examinadora do Senado até o dia 21 de outubro. O resultado nacional deve ser divulgado até 11 de novembro. Já a cerimônia de premiação acontece no próprio Senado em 16 de novembro, dia em que começa um projeto que vai contemplar os 27 alunos finalistas dos estados. É o programa Jovem Senador. Eles vão passar três dias em Brasília para participar do projeto Jovem Senador. É o primeiro ano, esses 27 eles irão representar seus estados numa legislatura de três dias, com eleição da mesa, com assinatura dos autógrafos, com proposição de projetos de lei. E esses projetos eles vão seguir a tramitação normal da casa, podendo até, se assim desejado pelos nossos senadores, serem votados como lei mesmo. Além das despesas pagas para participar do Jovem Senador, os finalistas dos estados ganharão um computador portátil, certificado e medalha. Os três primeiros colocados também serão premiados com troféus. As 27 escolas finalistas receberão publicações do Senado e documentários da TV e Rádio Senado referentes ao ensino médio. Já as instituições que ficarem nos três primeiros lugares ganham, além disso, computadores de uso coletivo. Se ainda existe dúvida quanto a participar do concurso... A experiência que a gente tem tido com os alunos nos anos anteriores é muito boa. Todos vêm felizes e voltam mais felizes. Agora vão ter mais uma experiência para participar, de conhecer o poder legislativo, conhecer como que é o trabalho dos senadores. Então, venham, participem. A gente vai adorar recebê-los.